Sopa, terra! Paulo, que brilho! É Cucuta! Que baia! Paulo, que brilho! Queres como Fana? Queres como Fana? Fala se quem me falta, se como? Queres de frente ou detrás? Queres de frente ou detrás? Queres assim ou assim? Queres assim? Dona ura! Dona ura! Fala! Dona ura! Dona ura! Fala! Transcrição e Legendas Pedro Negri